Daqui a pouco no RBS Notícias, a expectativa para a eleição do próximo Papa na cidade gaúcha de Salvador do Sul, onde Dom Cláudio Umes, um dos candidatos, viveu a infância. E ainda preso em soledade, o ex-deputado e ex-secretário estadual, Gudibem Castanheira, acusado de envolvimento na morte de um advogado na cidade em janeiro. É às 10h para 7h, até já. Oferecimento Banrisul, o banco que tem orgulho de ser gaúcho.